Alô? Ei, tudo bem? Você pode vir aqui? Não dá, eu tô comprando roupa. Ok, mas vem logo pra cá. Mas eu não as acho. Como assim não tá achando? Aqui só tem sopa. Como assim só tem sopa? Tô falando que só tem sopa. Sai do corredor de sopa. Tá bom, não grita comigo. Mais sopa. Como assim mais sopa? Tô falando que tem mais sopa. Sai desse corredor. Só tem mais sopa. Onde você tá agora? Eu tô na sopa. Como assim na sopa? Na sopa. Em que loja você tá? Eu tô na loja de sopa. Por que você tá comprando roupa numa loja de sopa? Ei, o bem, senão, o mole? O que?